E oi galerinha do YouTube, gente, hoje a gente veio pra praia Depois de muito sufoco, porque Natan tava dormindo até tarde O povo queria nada com nada Eu e a Brenda Bloquei, bloquei Eles ficaram e ia bloque, bloquei Eles ficaram batendo palma a noite toda Batendo palma a noite toda, dá bem que eu nem dormi Na house do Natan Não, ele fica com house pra falar ainda, gente Pior que nem foi... Meu Deus do céu Vou dando cima de mim na rua Gente, ó, tô bebendo esse negócio aqui que é muito gostoso É retirante de fruta Vé, tá tudo olhando pra minha cara, que vergonha Depois que eu tiro o vídeo, né, gente E é isso, gente, a gente vai pra praia A gente vai ficar aqui um pouquinho Gravar uns videozinhos aqui E depois a gente vai embora, entendeu? É isso, gente, daqui a pouco eu continuo gravando Que eu tô com vergonha, que é uma gente melhor Tchau, obrigada Ó, a gente vê nessa praia aqui, gente, tá bem movimentada Toma Deixa eu ver aqui no Silvas, ó Ai, desculpa, amor Olhou no seu pezinho É Ah, tô da sorte na gravação do Instagram Que é nada que nada Que é nada que mais Que é nada que mais Meu zó, hein Hoje a câmera tá por nossa conta Ó, a praia tá lotada Dá pra contar nos dedos o que tá na água Tem muita gente Tem muita gente, não tem noção E a gente vai tentar gravar o máximo pra vocês Que a gente vai fazer aqui É isso, o Nathan não tá com a direção da câmera hoje Quem tá é eu e a Yasmin E vai ficar assim, a galera Quer acompanhar, vai acompanhar, né, Brenda? Oi Oi E aí? E aí, tá curtindo o ambiente aí, muito top O B, tá gostando o B da praia? Gostou? Aqui, por que os meninos não vieram pra cá? A gente achou um lugar pra sentar aqui nessa praia É o Silvas aqui, ó Espaço muito bom Faz o S Faz o S de Silva Faz o S Falaram que ia demorar um cadinho pra se assumir aqui, né? Só que a gente tá em meio a todo mundo aqui O público Gente, esse casal aqui Foram muita fanfic na internet, né? Foi, foi Ó o contraste E aí, sai o namoro esse ano? Topou a viagem do Borini e família, Dara? Já chegamos da praia Tá todo mundo morto Gente, chegou um... Três sortas de brownie aqui, ó Tá gostoso? Nossa, bom, gente Gente, não tem nada 100% sem origem animal Então... Ai, sabe o que fala mesmo? Resumindo Esse trinta é muito gostoso Era só isso Tio, tio, tio Para aí rapidinho Tio, tio, tio Alguns momentos depois Deixa eu ver aqui, peraí Tá certo Galera, é o seguinte Nossa, tá quentinho, véi O que que pega, galera? É a primeira vez que eu tô usando hidromassagem aqui de casa, véi Nossa, tá mortadão, mexido demais, eu acho Nossa, velho, que bom é isso, mano? Você sabe que isso é um tom bom assim, ó Deixa eu tirar um pouco de água Galera, o que que pega? Eu quase não tô pegando a câmera pra gravar Porque a galera que tá aqui em casa A casa, o objetivo é criar conteúdo no YouTube O que que pega? Quando a galera chegou aqui na segunda vez Eu já falei, mano Não espera aí eu pegar a câmera pra fazer vídeo Tava todo mundo dentro da sala Eu peguei e soltei a câmera no sol Mas falei, mano A câmera aqui não é pra mim isso Não é só pra mim usar a câmera Fica melhor pra conversar com vocês Só que é que pega Quando eu cheguei eu falei Essa câmera aqui não é só pra mim usar Não espera só eu gravar vídeo Porque eu tô testando a galera, né família Tem o que 10, 15 pessoas aqui em casa Não tem nada definido ainda Só a gente que eu convidei e tal Pra passar os dias Pra criar conteúdo Querendo ou não Tô observando tudo, faz Tudo, tudo, tudo mesmo Entendeu? Tá acontecendo várias coisinhas aqui Que eu não preciso ficar comprando ninguém Parece que a galera tá aqui Não tá com o mesmo objetivo que eu A mesma visão que eu A mesma pegada que eu, tá ligado? Lógico Que canal no YouTube aqui Acho que é um, dois tem Mas não tem costume De ficar fazendo vídeo que nem eu faço Entendo, superentendo Mas tá aqui pra aprender certo E eu tô observando quem quer aprender Quem tá com vontade Quem tá querendo ajudar Com lá mesmo Que o objetivo aqui é criar vídeo Pro YouTube O foco é o canal, tá ligado? Então por isso que eu não tô pegando muito Na câmera pra gravar E eu tô falando pra galera gravar Pra mim ver a ideia de cada um Pra ver que se alguém vai criar Alguma coisa bacana Alguma coisa interessante Porque galera Particularmente eu tô me esgotando muito É, psicologicamente, tá ligado? Eu tô cansando muito a minha mente Corpo também Porque não é fácil administrar Isso tanto de pessoa dentro da casa Não é, né? É uma loucura, tá? É uma loucura mesmo E o que que pega? Se eu ver que não tá dando certo Se eu ver que não vai tá fluindo assim Eu vou reduzir pessoas Vou começar a chamar pessoas Já com o objetivo Pessoas que eu tô vendo Que realmente queiram Porque querendo ou não Vai ter outras vezes Vou tá reunindo o pessoal Outras vezes aqui em casa Eu vou tá chamando Quem tá colaborando, certo? No canal, na casa No Instagram Que tem várias coisas, tá ligado? Várias regrinhas aqui E eu vou observar E eu tô observando tudo Observando tudo Querendo ou não A gente iniciou o projeto Em fase de teste Em fase de estar Dando oportunidade Pra algumas pessoas Pra ver se vai dar certo Se as pessoas querem Mesmo colar junto, tá ligado? Então por isso Que eu não tô pegando muito Na câmera Tô deixando com eles Pra ver o que que eles vão criar O que que eles vão fazer Porque eu quero Um objetivo é chegar A montar uma equipe, mano Uma equipe Aí sim Aí vai ser fechado Vamos ganhar umas seis pessoas No máximo, tá ligado? Então Tô observando tudo Só isso que eu falo E é isso Vou aparecer aqui Só pra falar isso mesmo E vamos ver O que que esse pessoal Vai gravar aí O que que vai sair de vídeo E daqui a pouco Depois que quando acabar Tem mais ainda dois dias Depois que acabar Vou até editando Vou ver o que que a pessoa O que que o pessoal gravou O que que vai dar pra fazer vídeo O que que não vai E eu vou montar E vou tá soltando pra vocês aqui Provavelmente alguns vídeos Vocês já viram, né? Que tá saindo vídeo ainda Da primeira vez que eles vieram aqui Agora a gente já tá na segunda E nessa segunda vez Que eles estão aqui em casa Tá saindo outros vídeos no canal Da primeira vez que eles vieram Tô gravando esse vídeo aqui Eu nem enxei nenhum vídeo Depois que eu pedi pra eles gravarem Usar a criatividade deles Então eu nem sei o que que eles gravaram Por isso que eu vou olhar É isso, meu amigo Vamos tomar o banheiro aqui de hoje Vou mirar bem ainda Só que Tá bom os tonzinhos Aproveitar Porque hoje foi pedrado Afinal, os três pontos Quando eu vou te falar Tô bem esvazia na banheira Que nem vi Eu vou conhecer de novo Essa bosta Tchau 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 Tchau